Pedir para você se inscrever no meu canal Os meus espantados, a maioria do que você gosta O primeiro, o primeiro, o grande rio é meu, tá? O fim se aproxima! O primeiro rio agora, o primeiro é meu Basta, pronto Ninguém escape das piadas de Minasolte Todas as psiquias serão destruídas Agora Jocão Sai do boy Estou fora de alcance Zad galera 4 zads Sai de hotly Donut Ninguém esclencha consumido este trânsito Sai do meio O que é que eu vou fazer? Oh porra Tá bom, tá patado assim Suas bicicletas serão destruídas Submetam-se à loucura Andou de novo Ninguém escapa das grafas de Innozolt Caralho, essa porta está em mim Estou falando do bloco Faltando a segunda leva aí, vamos lá Tchau Vão manter um portal para a realidade aberta o máximo possível Ninguém escapa das grafas de Innozolt 4, 3, 2, 1 Entra a cranta Entra a cranta Se fia Está louco Ninguém escapa das grafas de Innozolt Ninguém escapa das grafas de Innozolt Não vai ter que desculpe Ninguém escapa das grafas de Innozolt Muito bonito Bem escuro, para ele poder entrar lá Não está com um tiro Onde está ele? Aplausos Onde está? 1 21 20 Eu tenho um olho para poder ir para o outro Para entrar um então Guiando o bot tem esse Rapaz, pensei que ia ser uma merdinha qualquer Virou o DPS do Argliff Abre o DPS do Argliff Abre o DPS do Argliff Eu vou dar uma olhada Fogo boys pessoal, fomo Ninguém escapa das garras de Indusolt Nem precisar desist, tem muita desist O pessoal não está batendo no Zad grande não, cara? Eu estou Fogo boys Fogo boys Se o chefe mandou, está mandado Caralho Fala até a mãe Eu quero que você se inscreva E eu